Fala aí galera, beleza? Tranquilo? GV na área, bom domingão aí pra todo mundo. Galera, é o seguinte, vou falar um pouquinho aqui sobre o cruzamento que eu anunciei hoje, que é o cruzamento da Celuca com o Maquiato, ok? Então vamos fazer esse vídeo dividido em duas partes, falar um pouquinho primeiro do Maquiato. O Maquiato é um trabalho de cães da linha de sangue Miyagi, né? Então voltando ali, mais ou menos 6, 7 anos atrás, eu comprei uma cadela que se chamava Rice Crisp. Essa cadela não é uma cadela Miyagi, é uma cadela Dax Line. Naquela época era bem comum você fazer um cruzamento alt-cross entre Miyagi e Dax Line, né? Você tinha um cão bem famoso chamado Dax Age, que era Dax com Miyagi. O próprio dono do Dax, ele tava fazendo bastante esse cruzamento de cães produzidos por ele, Dax Line, com cães Miyagi e gerou o primo, né? Que era um cão que eu gostei bastante, que eu vi lá na casa dele. Bom, eu peguei essa cadela que era Dax Line, ela era filha do Rice Ball, o nome dela era Rice Crisp, né? Paguei a cobertura do Mr. Miyagi e fiz a inseminação dela no Mr. Miyagi, que foi em truterina. Bom, não pegou a cria, ok? Não pegou a cria, a gente pagou a cadela pra ela ficar mais seis meses nos Estados Unidos até ela cruzar de novo. Ela cruzou de novo, lá você tem o repeteco, então ela fez a repetição do cruzamento com o Mr. Miyagi e pegou cria. Essa cadela veio pro Brasil, teve uma ninhada, dentro da ninhada dela teve um exemplar, que foi o exemplar escolhido, era a GVB Honda, tá? E essa cadela GVB Honda, mais tarde, dois anos após, mais ou menos, ela cruzou com um outro cão que chama Gollum. Gollum é uma outra importação que eu fiz, mais ou menos uns dois anos depois, né? Era um cão já bem à frente do tempo dele, tinha uns cotovelos, uma movimentação muito boa. Era um cão na época pequeno, hoje não devia ser um cão pequeno, devia ser um cão de uns 34 centímetros, mas naquela época a gente tava mais trabalhando aqui no Brasil com cães Dax Line, né? Bom, e daí foi feito esse cruzamento entre o Gollum e a Honda. A Honda era uma filha do Miyagi, e o Gollum, ele era um imbride no Miyagi, ele era filho do Presidente, que era um cão filho do Miyagi bem famoso na época e tal, tá? Bom, desse cruzamento foi gerada a Lexane, a GVB Lexane, que é uma cadela que tem aquele look Miyagi, a gente fala, né? Uma cadela que tem aquele old look, que a gente fala, né? O look Miyagi mais antigo, sem aquele abudogamento, né? Uma cadela shimeio, que a gente fala, uma cadela muito masculinizada, uma cabeça enorme, é uma baita de uma cadela. Bom, alguns anos depois essa cadela foi inseminada no Don, que é filho do Choke, do meu amigo Laura, ok? Então se você for ver, é um trabalho genético muito grande, né? Porque começou lá atrás, comprando aquela cadela, então são quatro gerações de trabalho até gerar o maquiato, que é um cão que eu me orgulho bastante de ter produzido, um cão que não tem lacuna, eu falo. É um cão que ele não tem... Ah, qual que é o defeito? Não, não tem. Ele tem uma boa traseira, uma boa movimentação, uma cabeça alucinante, uma cabeça bem moderna, é um cachorro que tem bastante músculo, não tem nada que ele fica devendo, sabe? Nele. Bom, então esse é o trabalho feito no maquiato. A gente vai falar agora do cruzamento lá atrás, que gerou a ser louca, né? Como que começa isso? Há muitos anos atrás, quando eu comecei a criar a raça American Bunny, eu comprei uma cadela que era a Tripod, ela era uma filha do Feno, Feno era um filho do Dax, um cachorro tri-black, e essa cadela eu comprei do Barber Chop Bullies, inseminou essa cadela no Pretty Boy, eu paguei o cruzamento, o Pretty Boy estava fazendo os primeiros cruzamentos dele, ele estava bem estourado, o Pretty Boy é um cão da Costa Rica, então o semeio dele veio da Costa Rica para os Estados Unidos, emprenhou a cadela, ela veio para o Brasil, nasceu vários cães. Entre eles, o Super Boy, que todo mundo conhece, né? Que foi o cão que ficou como padrelhador do meu canil, do GV Bullies, e posteriormente, eu fiz mais duas importações, que foi a Mona Louca e a Violete Louca. Ambas irmãs de ninhada, são filhas do Louco LV, então o cruzamento ali era Louco LV com Cooke, a Cooke era uma cadela toda de sangue do Pretty Boy, uma cadela tricolor azul, né? Então era um cruzamento bem ali na linha que eu gostava, um pouquinho mais de modernidade pelo Louco LV, né? Trazia um formato de cabeça ali da Kingpin Line, que é um canil, uma linha de sangue já nos Estados Unidos, que sempre, assim, levou bem a sério o formato de cabeça, né? Lá do Golia, Martiello, que é o pai do Miyagi, todos esses cães, se você for dar uma fuçada aí, você vai ver que o negócio é o formato de cabeça, né? Então, desse cruzamento gerou o Capitão Louco, que todo mundo conhece, dá pra fazer um outro vídeo até falando dele, tá? E o Capitão Louco, ele inseminou numa cadela Dax Line, do meu amigo Juliano, e gerou o Geloco. O Geloco veio pra mim, o Geloco é um cão mais leve do que o Capitão Louco, com certeza, tá? Mas era um cão que ele já era menor do que o Capitão Louco, e tinha uma cabeça mais moderna. E o meu, minha procura, mesmo com os cães Pocket, sempre foram cães pesados, né? Só que com tamanho reduzido, tanto cães mais compactos, né? Com uma cabeça mais moderna. Depois disso, galera, o Geloco cruzou com uma cadela do meu amigo Ranieri, que é uma cadela que tem o sangue também do Pretty Boy, né? Uma cadela que eu sempre achei bem bonita. E desse cruzamento saiu o Geloco com a cadela dele, saiu a Caleça, né? Saiu a C-Louca, que é a Capitão Louca, essa cadela que tá inseminada no Maquiato. Então, eu achei um bom cruzamento, é um altcross total entre os dois, não total, né? Porque se a gente for ver o Maquiato, ele deve ter uns 15, 20% de Gotline lá atrás, mas é uma abertura de sangue quase que total, de dois trabalhos distintos, mas que sempre tiveram como objetivo a redução, cães mais compactos, cães pesados, mais musculosos, mas de linhas totalmente diferentes. Então, galera, acho que é isso aí, deu pra falar um pouquinho desse cruzamento, espero que vocês tenham gostado, um abraço, um bom final de domingo aí pra todo mundo. Valeu!